O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky publicou hoje um vídeo no Twitter informando que o aeroporto de Vinitsia foi destruído pelo exército da Rússia. A cidade fica a 360 quilômetros da capital, Kiev. Foi informado agora mesmo sobre um ataque de foguete contra a nossa pacífica e bondosa Vinitsia, que nunca ameaçou a Rússia de forma alguma. Um ataque de foguete cruel e cínico. O aeroporto foi totalmente destruído, disse o líder ucraniano. Eles continuam a arruinar nossa infraestrutura e nossa vida, que nós, nossos pais e avós construímos muitas gerações de ucranianos, lamentou Zelensky, implorando por ajuda da comunidade internacional. Repetimos todos os dias, feche os céus sobre a Ucrânia. Perto de todos os foguetes russos toda a aviação militar, para todos esses terroristas. Por favor, crie uma zona humanitária sem foguetes e sem bombas aéreas. Somos humanos, é seu dever humanitário nos proteger e você pode fazê-lo. Se pelo menos não nos der aviões para que possamos nos defender, só nos resta concluir que vocês também querem que sejamos mortos muito lentamente. Isso também é responsabilidade dos políticos do mundo, dos líderes ocidentais, de hoje e para sempre, prosseguiu o presidente. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal para receber notificações de novos vídeos.